O diagnóstico é muito importante, mas também é necessário classificar o paciente. Quando recebemos o paciente, identificamos a complexidade do caso e em qual fase é o seu tratamento. Cada fase tem um conjunto de medidas terapêuticas baseado na patologia musculoesquelética. Na fase 1 do tratamento, o foco é no controle da dor e na inflamação. Na fase 2, focamos na correção biomecânica ou tratamos a causa da dor do paciente. Na terceira fase, trabalhamos o reequilíbrio muscular, o reforço e a sustentação das correções.